Boa noite a todos! Muita paz, muita luz, que Deus abençoe a cada um de vocês com muita energia, com muita força, com a energia de todos os preto velho, com a energia de paz, de amor e de alegria, com a energia das ervas, com a energia da arruda, com a energia do alecrim, com a energia das velas, com a energia do cachimbo, com a energia de todas as almas. Hoje, segunda-feira, um dia muito especial, uma semana especial que está começando, pois é a semana dos preto velho, né? Pois dia 13 de maio é dia dos preto velho, é dia que a gente comemora o dia dos preto velho, uma energia maravilhosa. E hoje, eu vim aqui trazer o benzimento coletivo para vocês, iniciando também, eu aproveitei e peguei da minha apostila da mesa cósmica cigana, porque eu peço sempre na minha apostila que a pessoa, antes de iniciar a trabalhar com a mesa cósmica, comece com a oração. E essa oração é aquela que eu amo. Deus, nosso Pai, que tem todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, o poder no coração dos homens, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores. Derrame por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobe a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa santíssima imagem. E assim é e assim será. Eu sempre peço, gente, pra iniciar com essa oração. Tô aqui pegando o celular que tinha caído no chão, pra também automaticamente ver se vocês estão... O que vocês estão falando no Facebook, aqui, tudo. Só um minutinho, deixa eu iniciar aqui. Vamos lá. Vamos lá ver como que está tudo, se o meu áudio tá bom, tá tudo normal, iniciando essa semana maravilhosa. É assim mesmo, gente, é tudo ao vivo. E quando é ao vivo, a gente é daquele jeito, né? Simone Poloni, boa noite. Iris Celeste, boa noite. Helena Nascimento, boa noite. Carme Silva, boa noite. Valquíria Moreno, boa noite. Peço que vocês compartilhem, pessoal. E marque seus amigos também, tá? Cassandra Azevedo, boa noite. Marê Lise, boa noite. Carme Silva, boa noite. O áudio ok, imagem ok. Que legal. Nadinha Aparecida gostaria de um conselho. O conselho que eu dou a todos vocês, gente, é que vocês hoje coloquem em primeiro lugar vocês. Em primeiro lugar vocês. No seu espiritual, na sua mente. Pois o Deus que tanto vocês procuram, está dentro de cada um de vocês. Está dentro dessa energia que está dentro de vocês. Está assim, ó. Esse paraíso bonito que vocês estão vendo atrás aqui. Esse céu lindo. Esse céu tem dentro de vocês um céu azul, um céu estrelado. Uma energia maravilhosa que cada um de vocês está descobrindo nesses momentos que vocês estão dentro da sua casa. Nesse momento que vocês estão com seus amigos. Vocês estão com seus filhos. Trazendo essa energia de muita paz, de muito amor, de muito carinho. Pois vocês são peças iniciais e principais na vida de cada pessoa que está ao seu lado. Principal, porque vocês são pessoas que estão vivas e automaticamente estão respirando, estão tendo saúdes. Vocês são especiais porque vocês têm muito amor para dar. Vocês têm muito carinho. Vocês têm muito benzimento. Vocês têm muita cura nessas mãos. Vocês têm muito amor para distribuir para as pessoas. principais, porque você é principal, em primeiro lugar, a você. Quando você olha para o espelho, você penteia seu cabelo, porque você é principal para você. Por que você é principal? Você olha para o espelho e fala, nossa, ele está refletindo você. Então você, naquele momento, você olha para o espelho, você é principal naquele espelho. E é assim que você tem que olhar dentro de você. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa principal na vida de todos que estão ao seu lado. Pois, na verdade, gente, nós somos todos iguais. Nós todos vamos para o mesmo lugar. Nós estamos aqui simplesmente com esse corpo emprestado. Porque daqui, nós não levamos nada. Nós só levamos o que nós fazemos. O bem e o mal também. Porque, às vezes, sem a gente querer, o nosso inconsciente está pensando alguma coisa que não é divino. Mas, como todos vocês são divinos, e todos vocês estão tendo tempo para se policiar nos seus pensamentos, no seu inconsciente. Pois, nessa vida, tudo o que plantamos, nós colhemos. E ninguém está aqui para mexer no seu livre-arbítrio. E nem você pode mexer no livre-arbítrio de ninguém. Então, hoje, vamos cuidar de nós. Quem somos nós? Somos seres de luz. Somos esperanças no nosso mundo. Nesse mundo que vivemos, com muita paz, com muita alegria, trazendo felicidades. Essa felicidade. Olha, gente, como é bom sorrir. Sorria. Como é bom você ser quem você é. Não se importe com o que os outros falam. Não se importe com o que as pessoas te julgam. Seja você mesma. Pois, assim, você está se descobrindo quem você é. Se a gente for ligar para que as pessoas gostem da gente do jeito que a gente é, você não vai ser quem você é. E hoje, o que é importante na nossa vida é nós sermos o que a gente é. Pessoas de muita luz, de muita paz, de muito amor e de muito carinho. Valquíria Boreno, boa noite. Mônica Silval, boa noite. Carme Silva, gratidão. Está ótimo. Elisabeth Cardoso, boa noite. Nadine, boa noite. Boa noite a todos vocês, gente, que estão aqui. A todos vocês que me dão o carinho de estar me prestigiando, de estar deixando eu entrar dentro da casa de vocês com esse amor, com essa paz, com esse carinho. Pois, eu amo cada um de vocês, pois o amor que a gente tem pelo próximo, você consegue dividir essa energia com muitas pessoas, pois esse amor que vocês têm é muito importante. Esse amor que vocês têm é uma energia muito pura, essa pureza, essa energia, sabe? Então, vamos acreditar que o nosso mundo pode ser melhor, cada vez mais, cada vez mais importante. Eu quero dar boa noite ao pessoal também do YouTube. Eu quero dar boa noite ao pessoal do Instagram. Eu quero dizer que não tenham medo de ser feliz. Não tenham medo de ser quem vocês são. Vamos lá para a história, gente. Vou falar uma história para vocês. Quem foi pai Joaquim de Angola? Isso me emociona bastante, pois falar de uma pessoa maravilhosa, que nem esse preto velho, maravilhoso. O pai Joaquim de Angola apresentava-se sempre com uma calça branca, sem camisa e com uma guia somente. Traz na mão esquerda seu cachimbo e na mão direita uma pemba branca. Falar de pai Joaquim não é tarefa fácil e é verdade. É maravilhoso o poder de trabalhar com esta entidade. Sempre que irradia, mesmo que para trabalhar rápido, sempre deixa as grandes lições. Sempre falar com carinho aos consulentes e aos outros médios, mesmo quando está irritado com suas ações, procedimentos ou quando há algo errado no terreiro. Quando incorpora, sempre traz uma sensação de alívio muito aconchegante. Sua primeira preocupação é limpar o médico com quem vai trabalhar. Mantê-lo equilibrado, energeticamente, para que este não carregue nada ruim enquanto trabalha. Sua maneira de trabalhar é muito peculiar. Trabalha nas duas bandas e pode virar a sua maneira de trabalho é muito peculiar. Trabalha para a esquerda sem qualquer pessoa no terreiro. Consiga perceber facilmente. Sempre se apresenta com um ótimo senso de humor e procura sempre deixar suas lições de maneira simples e objetiva, para que não fiquem dúvidas com relação ao assunto. É a maneira simples e objetiva para quem não fique sempre com dúvida. Ele sempre procura falar para vocês e explicar da melhor forma possível. É conhecedor das propriedades medicinais das plantas. Sua especialidade é trabalhar com a saúde. Pai Joaquim de Angora é chefe de falange. E vale a pena frisar que sua falange é enorme. Tem grande influência sob comandos. É uma equipe muito grande de exus ao seu serviço. Pai Joaquim, como muitos preto velho, foi trazido ao Brasil na época da escrovidão. Era um simples morador de uma aldeia de Angola, onde se chamava Lobito. Quando houve a invasão portuguesa, os portugueses escravizaram diversos negros, que apresentavam um bom estado de saúde, para que servissem de escravos do outro lado do Atlântico. Pai Joaquim foi arrancado dos seios da sua família. Tinha esposa, filhos. E nesta época, um de seus filhos gerou um filho com o nome Tomás, seu neto. Hoje, entidade conhecida na Umbanda, que é a presença com o nome de Pai Tomás. Quando Pai Joaquim chegou ao Brasil, trabalhou pelo resto da vida em uma fazenda de cana e café, na região de Minas Gerais. Durante sua vida na fazenda, começou a ser chamado de Pai Joaquim, Pois era curandeiro da tribo que se formou, sempre tinha uma maneira de aliviar o sofrimento físico de seus irmãos, através do uso de plantas, desenvolvendo chás, urguentos, espantos, espados, esprantos. Era um hábito em animar seus irmãos com mensagens de carinho e esperança. Sempre tinha uma boa lição para ensinar. É muito emocionante falar de Pai Joaquim, gente. Seus feitos milagrosos com seus irmãos chamaram a atenção dos senhores da fazenda, que começaram a levar seus entes para serem tratados por Pai Joaquim. Ele amorosamente os tratava da melhor maneira possível. A notícia de seu feito estava se disseminando entre a comunidade mais próxima, o que o detonou como curandeiro e para algumas pessoas da época simplesmente bruxo, conhecedor das magias dos negros e nesta época totalmente condenável pelas igrejas católicas. Certo dia, uma criança, filha dos senhores, foi levada até Pai Joaquim para que fosse tratada de sua enfermidade. Ela apresentava sérios problemas de saúde. No início do tratamento, Pai Joaquim já sabia que ela lhe foi levada tarde demais e que seria quase impossível devolvê-la à saúde tão esperada. O senhor, pai da criança, disse que Pai Joaquim não a curasse de tal enfermidade, ele mesmo trataria da ordem de sua morte e que estava se daria com muito sofrimento. Pai Joaquim, com todo o seu conhecimento, não pôde restaurar-lhe a saúde e a criança acabou desencarnando. Após a dor da perca, o senhor imediatamente ordenou que Pai Joaquim fosse açoitado até a morte, para que dessa maneira todos os outros aprendessem com quem estavam lidando e o que não lhe adiantavam qualquer outros meios de cura, se não fosse pelo tradicional. Os senhores da fazenda não tolerariam mais atos de corandeiros, nem negros, que detivessem o poder da manipulação e as magias que só eles conheciam. Pai Joaquim foi açoitado por um dia inteiro, sem direito a qualquer alimento ou sequer um pouco de água. Durante sua sessão de tortura, ele chorava e pedia a Deus que lhe levasse, pois sua dor era insuportável. Não só a dor da carne, mas também a dor dos seus sentimentos, de onde tanto fez para trazer a paz, a alegria, a saúde, a saúde aos que agora açoitá-los, sem piedade. Quanto mais ao tempo passava, mais Pai Joaquim odiava tudo o que tinha feito pelos próximos. O pior começava a odiar Deus pelas suas leis, pelo que lhe tinha reservado da vida. Como podia um Deus tão bom e tão justo deixar que faça isso comigo? Eu sempre zelei pelas suas leis e pelos seus ensinamentos. E hoje fui escravizado e o resto de minha vida fui condenado a trabalhar com animais de carga. Como animais de carga. Deixaste-me o meu Deus que me tratasse como um animal, quando o que mais queria eram meus semelhantes de forma mais humanas, transmitindo-lhe o amor que o Senhor tanto tenta merecer. E agora são chibatadas nesse corpo frágil e cansado do trabalho e do tempo aonde está meu Deus. Aonde está meu Deus? Que não me protege nesta hora da minha maior agonia. Pai Joaquim deixou o plano no terreno ao entradecer. Quando a luz do sol já não lhe aquecia mais o corpo, viu-se envolto por uma névoa branca, assustador o que sentia, pois ainda levava comigo a dor dos chicotes e a saudades de seus irmãos, o amor pelos seus. Só pedindo o começo. Só pedindo, começou a orar mais uma vez. Percebeu que ninguém lhe chamava, nenhuma alma vinha lhe prestar socorro, ou ao menos lhe dizer o que fazer ou para onde ir. Após um bom tempo de espera, angustiosa, irritado com tal situação, começou a esbravejar. É agora, aonde está o tal Deus, que vocês sempre me ensinaram, que existe. Que Deus é este, que simplesmente me deixou o quanto mais precisei dele. Que Deus é este, que ao invés de ensinar o amor, me ensinou a dor. Que dor é essa? E que Deus é este? Enquanto esbravejava, notou que não tocava seus pés no chão. Parou de falar por alguns instantes, olhou para trás e viu que quem segurava os seus braços era Jesus Cristo, que caminhava em direção ao Pai. Jesus disse-lhe, tenha calma, meu velho, meu amigo, meu irmão, que sua dor já passou, e para onde nós estamos indo, nunca mais sentirá dor, nunca mais sentirá saudade, nunca mais sentirá solidão, e terás ao todos o que ama ao vosso lado. A criança cuja enfermidade não foi possível curar hoje, acompanhava esse querido preto velho em todos os trabalhos em que participava. Ele somente incorporava em médios que apresentavam grande afinidade, vibrações com o Pai Joaquim e que estejam muito equilibrados durante o trabalho. Sua incorporação só é necessária quando determinada pelo Pai Joaquim. O porquê do nome Pai Joaquim de Angola é que seu chapéu de palha, Pai Joaquim Iguemim, foi um forte guerreiro, filho prometido de uma família real, africana, oriunda, de Angola, África, para reinar junto ao seu povo. Iguemim Iguemim era príncipe majestoso, amava sua liberdade, seus amores legítimos, filhos de Xangô. Mas entre guerras de brigas pelo poder, Iguemim foi aprisionado por uma tribo inimiga que o entregaram aos mercadores branco. Iguemim, o grande guerreiro príncipe de sua tribo, estava em desespero, preso como um animal. Veio no portão, no porão de um navio, aos gritos e desesperos de seus inimigos. De cor, o mercador de escravos, dono do navio aonde vinha Iguemim, soube do destaque de ter um príncipe entre os outros escravos. E observou o seu porte, sua beleza, seus dentes perfeitos, seu corpo musculoso, mas viu nos seus olhos que não submeteria aos maus tratos e se torna um escravo. O mercador de escravos chama-se Manuel Joaquim, nascido em Lisboa. Decidiu entre ficar com Iguemim na sua fazenda, nas terras da Bahia. Assim Iguemim chegou à Bahia, foi para a fazenda do mercador, mas Iguemim não aceitava ser escravo. O mercador se afeiçoou a Iguemim devido a sua valentia, a sua força, destaque entre os negros. Mal sabia que sobre a luz do espiritismo, Iguemim foi conquistado, conquistando, conquistador e a amizade do senhor Manuel Joaquim, que só teve um filho que morreu cedo com a peste. Gostava de Iguemim como um filho. Um dia ele disse, negro, tu não tem um nome, um nome verdadeiro, um nome aonde vai ser conhecido, vou pensar como te chamar. O mercador adoeceu seriamente, antes de morrer, batizou Iguemim Manuel Joaquim de Luanda e um apelido Iguemim. Sua fama correu por terras, envelhecendo e se tornou pai de todos os pais, pai Manuel Joaquim de Luanda ou pai Joaquim de Angola. seu papel na escravidão foi importantíssimo. Promovia a paz entre os irmãos de cor bondoso, um verdadeiro cristão. Pai Joaquim recebeu seu primeiro chapéu de palha dado por um bispo da igreja local, quando sua cabeça já era toda branquinha. Sofreu muito no cativeiro, mas jamais esqueceu sua grande velha mão África. Ao Senhor meu pai e ao querido amigo com quem eu tenho. Gente, isso que eu acabei de ler, eu acabei de ler essa história, foi de um blog, de um site chamado Centro Espírita Congo Mojolô de Cansangê. Tá? Eu gostei muito dessa história de pai Joaquim, me emocionei, fiquei triste, quase chorei, porque é muita emoção falar de pai Joaquim. Pedindo para pai Joaquim, nesse momento, abençoar cada nome deixado. Eu, como um médio e como uma pessoa que recebe irradiação, eu sou uma pessoa que irradia o pai Joaquim. Peço ao pai Joaquim que abençoe a cada filho, a cada pessoa que está agora, a cada pessoa que está nos hospitais, na sua casa, a cada trabalhador, abençoando cada filho, acima, abaixo, à esquerda, à direita, à frente, atrás, iluminando a vida de vocês, abençoando, em nome do pai e do filho do Espírito Santo, pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixei, pai, caímos em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu reino poderia agora para sempre, amém, obrigado meu pai Joaquim, obrigado meu pai Joaquim, obrigado a todas as almas, abençoe a cada um que está escutando essa oração do Senhor, meu pai, abençoando cada filho, que nesse momento o Senhor coloque no colo todas as crianças que estão precisando de cura, que o Senhor coloque no colo todos os adultos que estão precisando de cura, o vovô, a vovó, a mamãe, o papai, o filhinho, o filhinho, o netinho, a netinha, a mim, a minha esposa, meus filhos, meus animais, abençoando a todos e agradecendo por mais essa noite de benzimento coletivo com a história de pai Joaquim e agradecendo muito, muito, muito por eu ter a benção, por eu ter o carinho de receber seu abraço, seu carinho sempre que preciso, pois eu quero repartir esse abraço desse preto velho maravilhoso com todos vocês, meus filhos, abençoando a cada um de vocês, muito obrigado por essa noite e eu poder estar junto de vocês, gratidão, 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 Deus abençoe a todos, muito obrigado, 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 e aí o o o o